Olá crianças agora é hora da atividade da apostila vou dizer qual é a primavera estação das flores então nessa lição nós vamos fazer as flores vocês têm aí no kit vários círculos amarelos são cinco tá então nós vamos colocá-los em lugares diferentes da folha então vejam como a tia paula vai fazer você pode fazer parecido tá bem passa a cola atrás do círculo e grude um mais para cima outro mais para baixo um mais para cima outro ao lado outro mais embaixo isso é uma sugestão depois que vocês colaram vocês precisam fazer o galho o que deixa fixo grudadinho no chão como esses aqui olha vou mostrar para vocês eu tenho aqui um buquê de cravos vocês estão vendo aqui eles tem os galinhos olhem os galinhos onde vai na terra ficar fixo o meu está aqui no vaso então peguem aí o giz geralmente os galhos são da cor verde e precisamos fazer o chão onde eles ficam grudados então eles vão até o final da folha da postila vocês estão vendo aí ó precisamos fazer o chão pode colocar a terra que ela geralmente também é da cor marrom tá bom estão vendo olha pode ter a grama o matinho que é o que a tia paula sempre falam sobe e desce estão vendo ó sobe e desce e depois vocês podem colorir o matinho com calma tá eu só vou fazer aqui para explicar um pouquinho para vocês tá bem bom com a tinta cor-de-rosa e o dedinho nós vamos fazer a pétala então eu vou molhar meu dedinho na tinta cor-de-rosa e ao redor do miolo eu vou fazer as pétala ai que bonitinho tá ficando vou parar do lado muito lindo põe 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 mais uma põe 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 ah ó vou contar uma duas três quatro cinco põe a quantas pétalas você quiser que bonitinho está ficando a primavera é muito colorida ai que linda um dois três quatro cinco seis sete oito ai que lindo que ficou bom crianças lembrei de uma coisa tem aí também para fazer as folhas dizem que as plantas respiram através das folhas então no caule façam as folhinhas tá bem ficou muito alegre se ainda você tiver aí na sua na sua casa a tinta branca dá para fazer um pontilhado no miolo com a ponta de um lápis pega a tinta branca e faça pontinhos dentro do miolo amarelo olhem como tá ficando aqui ó tá vendo eu vou continuar aqui fazendo os meus miolinhos e vocês também façam aí a podem fotografar ou filmar e mandar para tia ana aí eu vou ver aqui em casa pode fazer como você quiser tá bom vou ficar muito contente em receber uma fotografia uma filmagem até o próximo